E aí, Camila, está pronta para o salto aí? Mais ou menos, estou morrendo de si. Quem veio isso com você aí? Veio eu, ela, Rafa e o Wellington, que já está no centro. Mas você vai fazer igual eles para ver se vai ser aprovado agora, hein? Quem mais veio aí? E meu pai, eu já e pai, eu já e meu irmão. Entra no meio deles aí, entra no meio deles aí. Vou dar uma imagem aí. Sejam bem-vindos aí. Beleza, valeu. Valeu. Mostra a mão assim, vamos ver? Então um pouquinho assim. Vamos ver se vai ser aprovado ali? Estou com medo. E aí, vamos lá! É muito bom! É muito bom! So high, ah, 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 ah And my dream is to fly over the rainbow So high, ah, 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 ah And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So high, ah, 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 ah Chilling like a villain, dying by the cola Barney Rocking on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene And I'm fine for fours of coffee Lady and balancey, I got skinned the color toffee Chilling in my man, Lord I'll be in the sauce to the next one Like the cat from Aussie And I'm super slipping Keep the spot with a new weapon Just made by the vision, fresher little reverend I'm gonna be in the air I don't even count It's a lifestyle And you ain't never die I'm gonna be in the streets It's the old city city Massa in the center for the center That the light goesirie Hold on I'll be in the air Yes, look at this You can see it You can see it Even in the air Not so I have fired 27 You're an State Van You're an New Mãe, pai, bem, é muito legal. E, meu, amigos, então nem se fala. O próximo eu venho com vocês. Beijo! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Vou lhe falar, eu fiquei bem agradecido com a foto e é muito, muita adrenalina pra mim.